Atenção Atenção Ahora Atenção Cuidado Atenção É capaz de drei Possiembre Porque eu não posso mais diyorsun Até字inho Atenção Só uma coisa, Peço não te assustador Antes de te conhecer, eu já te ouvi Antes de te amar, eu já me apaixonei Sobido, calado, abri as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu interesse, pois eu cantei Um cartão anônimo escrito, te amei Do dia seguinte, que se eu fosse maluco Peguei o nome, pus que ela iria vender Na próxima hora, ela me pagou E com mulher apaixonante, ela me amou Era você, afimida dos canções que eu me apaixonei A menina que escolhe se o cartão eu mostrei Pra você, afimida dos canções Minha casa será uma casa de emoção Minha casa será um pedaço dos céus É uma casairito e de nosso pai Já estarão reunidos na legituna Os sonhos azaldam ao Deus verdadeiro filho Minha casa será reconhecida Depois se lhe dá, como um lugar de papéis em oração. Rogério, com essa aliança, eu selo meu compromisso de fidelidade, de amor, de compromisso e de responsabilidade para convosco. E eu, recebo também você como pastor e também a igreja que você pastorei, como participante da minha vida. Que Deus os abençoe. Amém. Eu te amo. Amém. E te guardi, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Amém.